Salve, salve família, nenzada na área, começando mais um videozão aqui pra vocês e ó, nesse momento, tá, eu estou indo lá na loja olhar uma moto pra me comprar, tá bom? E eu quero passar pra vocês a maior transparência possível aqui, não vou falar qual moto eu vou comprar, tá bom? Vou deixar na surpresa mesmo pra vocês aí. Então, ó, acompanha o vídeo até o final que eu vou trocar uma ideia com o vendedor, vou ver as melhores condições, tá? E eu posso sair de lá dessa loja hoje já com essa moto comprada, não com a moto porque, né, você não compra lá a moto e já sai com a moto da loja. Isso aí é, não sei se acontece, não sei se acontece, na verdade, não sei não, eu tenho certeza que isso não acontece com a moto 0km que você vai comprar na loja. O que eu posso falar pra vocês é isso, que eu quero comprar uma moto 0km, tá bom? Então eu estou indo lá olhar qual moto que é e eu não vou sair de lá com a moto porque, primeiro, que ela não tem disponível lá. Então ela está pra chegar ainda e já me falou pelo WhatsApp e tudo. E assim, família, eu sei que vocês devem já estar pensando, ah, vai pegar logo a Titan, né, 2025, porque a moto aí é bonita, todo mundo falando, todo mundo vai querer saber. Mano, eu vou comprar a moto que tiver na minha condição de comprar, tá, gente? Então muita gente acha que só porque a gente faz vídeo aqui pro YouTube e tá nas redes sociais a gente ganha muito dinheiro. Nem todos é assim, família. Eu sou um cara, tipo, como a maioria de vocês aí, mano, tá? Claro que o trampo na internet aqui ajuda com muita coisa, sim, mas também não é aquilo tudo. Então eu vou comprar a moto que tiver nas minhas condições, principalmente se eu não precisar de dar entrada, tá? Melhor ainda, entendeu, família? Então é isso, tô indo lá, beleza? Acompanha o videozão aí, vamos que vamos. E aí a gente vai, nós vamos voltar com os vídeos também com moto aqui, né? Que é o que eu quero também, voltar a fazer os vídeos com moto. Né, família? Não quero trabalhar com esse carro, tá bom? Eu vou indo, eu tô direcionado aqui. Eu vou ir trocando uma ideia com vocês aqui a respeito também, tá bom? É, disso daí, tá bom, família? Por que que eu não quero continuar trabalhando com esse carro aqui, tá bom? Mas então, minha tropa, é o seguinte, mano. O carro, eu já vou falar pra vocês, mano. Não vale a pena você, é, é, comprar um carro aí pra você trabalhar, mano. Com moto assim, tá ligado? Ó, já tocou uma aqui. Acho que eu vou pegar ela de 14, 62, tá? Lá pro lado que eu quero ir. Família, não vale muito a pena você pegar o seu carro aí, comprar um carro e você ir trabalhar com Uber, mano. Tá ligado? Só vale a pena final de semana. Sexta noite aí, sabadão à noite, né? Talvez um domingo aí também, um feriado, um véspera de feriado aí à noite, né? Que a galera vai sair, porque no Tugino vai trabalhar. É, e assim, mano, a não ser que você vai comprar um carro pra isso. Vire à direita da avenida A. Eu vou comprar um carro pra mim trabalhar com Uber. Esse carro vai ser pra isso, ele vai ser a minha empresa aqui. Então, já vou fazer tudo. Agora, você comprar um carro pra você e sua família sair, seus rolês e tal, e aí, de repente, você querer fritar na Uber com seu carro, ganhar dinheiro pra caramba, mano, eu acho que não vale a pena, tá? Você pode também alugar um carro, né? Porque você vai alugar um carro, o carro não é seu mesmo, que der, eles lá desembola. Mas aí é aquele negócio, você vai alugar, você vai ter que também viver disso aqui. É trabalhar, né, pra caramba, rodar muito, pra você conseguir pagar o aluguel do carro, conseguir pagar a gasolina e ainda tirar o seu lucro. Então, assim, pra mim não tá valendo a pena, tá? Então, eu, eu, é... Então, eu, é... Não quero continuar trabalhando com esse carro aqui, que eu não comprei pra essa finalidade. E também, né, mano, continuar a voltar aí, meter os conteúdos aí com a motoca, entendeu, família? Pra gente voltar aí com o que era antes, fazer os motovlogs, entendeu, rapaziada? E é isso. Com licença, boa tarde. Bom dia, você tem um ano. Eliane. E isso, Marcos? Eu não te respondo porque o teu mensagem me deu em português, e eu não entendo português bem, ok? Ok. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Ó, e vai conhecer os outros países. Tem tudo pra se dar bem lá, viu? Muito obrigado. Se Deus quiser, Deus vai me dar condição de conhecer vários também. Isso aí já é só início. Amém. Muito obrigada, Marcos. Nada. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, né, gente? Eliane aí, bem legal. Então, galera, cheguei aqui na possível loja que eu vou comprar a minha moto, tá? Essa loja aqui, ó, dá só motos. Provavelmente é aqui que eu vou comprar a minha moto, né? Então, assim, família, eu não sou de ficar pesquisando muito. Chegou ali, eu achei a moto. É, o que eu quero é isso, eu não sou de ficar pesquisando muito, mas talvez valha a pena, né? Então, olhando os valores aqui, pode ser que em outros lugares esteja melhor. Tem a landa, hein, família? Ó, a azulzinha. Tem algumas motos aqui disponíveis. Eu vim aqui, na verdade... Opa, beleza? O Lucas tá por aí, cara? O Lucas tá só por aí. Tá atendendo? Tá bom. Pode ir lá. É que eu marquei com ele de vir aqui mais ou menos esse horário. Beleza? Tá tranquilo? Pode ir lá. Valeu. E aí, tá o Lucas aí, ó. Tudo bem? Tudo bem, bem demais. Bem-vindo, pode ir lá. Um cafézinho, uma água... Ô, agora não, velho. Daqui a pouco eu bebo um café. Família, eu vim aqui, que eu interessei nessa moto aqui, ó. Na Shinerai. Foi nela que eu interessei. Mas, mano, pesquisando um pouco mais sobre ela, eu vi que talvez a longo prazo não vai valha dar a pena eu comprar ela. Por isso que eu tô olhando agora uma da Honda mesmo, sei lá, a Titã, essas motos assim, tá? Mas tem aqui várias motos disponíveis, já praticamente tudo emplacado já, só pra comprar e sair andando. Mas vamos aqui, né? Vamos conversar com o Lucas aqui. Pode te mostrar, Lucas? Pode, pode, claro. Esse daqui é o Lucas. Tem para vender tudo bem? O vendedor que tá me atendendo aqui, né? Que talvez, né? Vai me vender uma moto legal. Vai me vender sim. Se você tá vendida, velho. Vou te localizar. Mostrar pra galera aqui os trâmites, como é que... As condições. Então vamos ver aí. É, o pessoal gosta de saber isso, né, velho? Como é que tá o financiamento, como é que tá o valor. Pô, o dinheiro tá, tá bom. Tem muito financiamento que a gente faz aqui, que é sem entrada. Tem CPF porque é de entrada, né? Definite da análise de crédito. Mas maioria esmagadora que a gente vende aqui, principalmente motos, é de novo. Aham. Tudo sem entrada, né? A condição boa pra comprar. É, mas você comprar uma moto sem entrada. Não tem como também o valor da parcela, ela ser... Os melhores. É. Mas assim, hoje em dia a moto, eu deixo de pegar uma moto só pra fazer. A maioria delas, você consegue utilizar pra trabalho também. Não, eu mesmo, a minha mesmo é pra trabalho, velho. Não é nem pra lazer, nem pra dar rolê, não. É pra trabalho mesmo, que eu tô querendo comprar. Se você deixar a moto parada, a gente gerando custo, tá ruim. Tem que gerar um retorno ali pra gente. E hoje, bom, é tranquilo demais. Se você vai dar pra aplicativo... Aí, família, ó. Papelada, eu tô aqui na mesa com o Lucas. É... Tu pode assinar aqui agora a compra da moto. Não vou falar qual moto que é, né, Lucas? Surpresa. Fazer surpresa. Tem que esperar um pouquinho ainda. É, então... Mas eu vou assinar aqui, tô comprando a moto. E logo menos vai voltar a ter os motovlog aí no canal aí, com a moto nova, 0km. Beleza? Tem novidade aí, quente, hein? Tem novidade. Então aguarde aí, continua acompanhando o vídeo. É isso aí, família. Saindo da loja, o Lucas, espera a máxima. Ó, deixe já, família. Se você que for comprar sua moto, tá aqui em Belo Horizonte, região aqui do lado. Vem aqui no cara, que o cara... Já senta aqui, ó. É, já vem aqui e vai te oferecer um cafezinho e tal. Sempre. Recomendo muito, mano. Cara, muita gente boa. Paciente pra caramba, né, velho? Sempre. Tem que ser, não tem como não. E ele sempre mexe nos pauzinhos ali pra você conseguir comprar sua moto aqui, mano. Pra você não sair daqui sem sua moto. É isso. Fechou, família? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, Lucas. Tamo junto, parceiro. Amém. Família, aqui tem várias motos, ó. Pronta entrega, viu? Então, ó, tem a Brasa aqui, 160. Tem aqui o Easter, aqui. MT. Tem vários... Tá muito diversificado, né, velho? As motos aqui, ó. Tem a Lander. Então tem moto nova, tem moto semi-nova. Tá ali essa área ali, ó. Então, mano, tem muita moto aqui. É... A pronta entrega, né? Tá um lugar muito da hora mesmo, mano. Fui muito bem recebido aqui. Vou tentar tomar um café aqui agora. Então é isso aí, família, ó. Tá aqui, ó. Tá? Acabei de comprar a moto. Beleza? Tô saindo daqui agora. É... E é o seguinte, mano. Só que pra vocês saberem que moto que é, vai ter que ser daqui 30 dias, né? Um pouco mais de 30 dias, porque a moto ainda vai chegar, né? Eles vão fazer o desembaraço aí, o emplacamento, essas coisas. Tá? Então eu já vou pegar a moto aqui emplacada, tudo certinho já. Só pegar ela aqui e já andar e já começar a fazer a entrega. Tá? Então, família, eu comprei essa moto no intuito de trabalhar com essa moto. A minha primeira moto, eu não comprei no intuito de trabalhar e acabei tendo que trabalhar com a moto. Daí surgiu o canal, daí surgiu o Nenzada, né? O Motovlog, o Nenzada, a Motoboy. Só que dessa vez eu tô comprando a moto pra trabalhar mesmo. Então não vai ter aquela molezinha com a moto. Ah, é motinha, não, mano, é pra trampar, a moto é pra trampar, sabe, família? Claro que vou ter todo o cuidado que eu sempre tive, né? Até que a minha moto eu sempre tive, vou ter que cuidar. Inclusive vai ser o meu instrumento de trabalho aí, né? Tanto pra gerar conteúdo aqui pra vocês, tanto pra também tá trazendo a renda aí, né, família? Então é... é isso, tá? Então comprei daqui, né? Não vai ter... Se vocês quiserem saber que moto que é, eu vou fazer o seguinte, me chamam no Instagram, tá? Meu Instagram é Nenzada mesmo, beleza? Você me chama lá no Instagram que eu vou falar pra você e me chama no direct. Me manda mensagem lá no Instagram que eu te falo qual moto que é, se você estiver muito curioso pra saber. Tá bom? É... e é isso. Fechou? Então, daqui 30 dias aí, um pouco mais de 30 dias aí, a gente já volta com os motovlogs. Por enquanto vamos ficar aqui no carro mesmo, gerando conteúdo aqui também. É... aqui pro YouTube, lá pro Instagram. E é isso. Fechou, família? É... mas a notícia é essa, né? Vou tá de volta, né? Vou pegar outra moto, se Deus quiser ir. A moto vai ser bênção, né? Já deu tudo certo. E é isso, mano. Pegar firme com Deus, trabalhar, terminar de pagar ela, igual eu paguei a outra também, tudo certinho. Né, família? E é isso. E só progredir. Cada vez procurar conquistar mais coisas pra nossa vida aí. Né? Trabalhar, família. A gente que é pobre, mano, é isso. Se a gente não entrar na prestação, se a gente não fazer um sacrifício, a gente não conquista nada. Então, vamos pra cima aqui, ó. Pagar o carro, vou pagar a moto. E Deus vai abrir nas portas, família. Mano, Deus, ele não te vai... Deus, ele não te dá um fardo que você não vai conseguir carregar. Então, se Deus tá permitindo eu comprar essa moto, mano, ele vai me dar força pra pagar ela, pra pagar o carro também. E ela vai ser benção. Vai ser benção. Tanto o carro quanto a moto vai ser benção nas nossas vidas aí. Vai trazer... Né? Vai trazer alegria. Vai trazer... Né? O que a gente pretende que ela traga. Fechou, família? Valeu. Até o próximo vídeo. Te vejo. Fechou? E não perca, mano. Daqui, ó, 30 dias a gente vai voltar com a moto 0KM. Obrigado, meu Deus. Valeu.